Eu preciso de pesada, né? Tipo, não posso sair e foda-se. Queria. Deixa eu tirar aqui. Sai mesmo. Queria parar? Obrigado. Comecei a rezar no chat. Drops de moção pesada. Quando eu tava fazendo a ADG nova, você morreu e o Ogro me empurrou pra fora do mapa. Cara, a ADG, velho, em comparação... Não sei ver. Não sei. Eu não sei o que pode ser comparado. Isso aqui. O que? Hã? Isso aqui de... Corre esse. O que? O que? Que respawn, tudo isso que eu vejo. Loco, valeu, mano. Nice. Necessito de pesada videogame online, né? Por favor. Obrigado. Não, não engrama, velho. Pesado, né? Não, não. Não, não. Masks... Os ales estão pecoz uns. CDeus de pesada gargalização. O que há a ser de pesada? Não, não é que o pesada? Tem. Como? Tem que o pesada que eu vejo em cima. Tem. 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 Hum, não, escapa. Preciso de especial, velho. Seis balas. Tá. Dá desespero enquanto a investida causa ódio. Nenhum dos dois, cabinho. Aqui tá. Depende, velho. Depende se ele fosse atrás da isca. Olha a volta que esse cara dá, velho. Não, peraí, voltaram. Não, peraí. Inecisos. Preciso pegar aqui ou ali, velho. Ah, captura aí a zona da pirâmide da esquerda. Fiquem paradis aí, por favor. Ok, o bicho simplesmente ignorou tudo e tudo. Bom, ok. Vamos lá. Eu perco a vida do nada Não tem que fazer Vai Tu preso, tu preso, tu preso Cara Chega Meu Deus Jesus Ok, eu morro C'est qui? Ou autre Isso é louco Você jogou dois bagulhos duplicando Magia Duplicando com esquiva Você pode fazer a mesma coisa Você pode fazer a mesma coisa Você pode fazer a mesma coisa Quem foi abençoado que foi fazer um jogo e pensa Nossa E se um bicho soltar uma bomba que tá saindo ele deixa cego Porque normalmente ele não deixa isso Nesse modo ele deixa Você pode encher mais um saco Vai, vai esse aqui, vai esse aqui Vai nesse aqui Vai nesse aqui Vai nessa graça Duas Tá, a batalha com... Não foi escraipo Não, 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 não. E esse bicho, velho. Engraçado, velho. Cuidado, filhão. Estão certo aí? Fala pra ele aí, eu acho. Se você considera certo. Obrigado. Uh, peraí. Talvez não. Tem um poder que você faça daqui, né? Vamos acimação presença. Ay, não acimação. Não, 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 não. Não, 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 não. Está manter o mínimo. É só pra você captar esse aqui, véi, fez um março. Não, se você dá uma pisada, véi, grava esse problema aí, não vai acontecer. Já volto. Tá, esse aqui vai primeiro. Tá, esse aqui vai ser pra passar 50. Tá, esse aqui vai ser pra passar 50. Tá. 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 O que é isso? Não, 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 não. Tchau. Parece que não está aqui. O que é isso? Suicida, viu? Se tem graça quando é biga, esses caras não. Ok, o tiro foi pra dentro. Ah, né? Uma explosão. Ah, porra. Tranquilo. Terceira vez? O quê? As configurações de vídeo, as camas são configs? Acho. Deixa eu guardar essa aqui. As configs são configs. Agora não lembro. É tudo embaixo. As portas estão abertas? Essas. Essa aqui é a Gabaranda. Oh. Peraí. Oh. Duas balas, meu Deus. Meu Deus, ainda tem mais balas. Mindiosas. Faça sorte. Eu uso o bafo. Eu tava usando o bafo, na verdade. Pensei que era brig. Mas não tá ruim, não, é bafo. Eu acho que a salva deve ser um pouquinho melhor pra dele. Ah, não é esses bichos, não. É isso aí. É isso aí. Coitado é isso, KV Vou curar Pô, sabe o que eu odeio mais, KV? Os caras pisa e já conta pra, tipo 25% da vida já ir pra porra Isso é muito susto, KV Só de pisar, KV O único jeito que é botar essa curva, né? Que isso, véi? A área é pesada Isso não E aí, brigue Preciso passar por mim Nossa, sim, véi Nossa, tá aqui Foi tudo Brigue Cara, que vontade Tá com a faixa, você Desgraçado Você não é? Vou pegar o bicho primeiro, né? Ah, esse que tá lá ainda? O que é isso? Eu tô meio pobre de tudo, velho. É muito legal. Tá um presente aqui, jogo. Vai ser um grande presente pra mim. Beleza. Não ia ser tipo de presente, velho. Você teleporta o bicho de pra cá. Tá, aceita, aceita. Tchau. O que é isso que fica na esquerda? O que é isso? 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 Não especifica o presente. O que é isso? 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 A situação... Zada. Olha esse bicho ali, não é. É isso? Falei que me matou. Tá sonando? Tá sonando? Essa foi a última vez. Precisando de fazer um canal de... Sim. Faço só no Photoshop. Eu entendi, você não tinha saído? Clarice. Eu entendi. Haha. Ah. Tiring break do jogo. Imediatamente. Ah não. E não é os bicho que protegem. Peraí, 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 peraí. Bicho. Ótimo. Ótimo. É isso aí, mano. Cadê o buff? Não, porque ele tá ali, véi. É isso aí. 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 Cadêor, velho. É isso aí. Eu entendi aqui. Vou drivist... Certo. Dei zanis depois. Puxa da SP só que tá ali bem. Não tem nada. Mais dança. Parece que tá mais dança, cara, sani. Especial. Tranquil. Só essa noite Cara, que voltagem dos assuntos Não, não é? 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 Ué, quanto de vida aqui sai o negócio, velho? Não, não é? Não, não é? Vamos lá Vamos lá Seus os perks, os melhores perks pra martelo é o Ignion, veja o vídeo que eu postei lá. Mais fácil. Pessoal. Ih, pesado. Pra baixar o saco, né? É, esse é o mesmo. Obrigado. Não que seja o melhor pesado que eu tenho, mas... Na verdade, nem vou pegar ele. Para mim. Para mim. Oi. F***. 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 E aí, próximo Tava fazendo um chute do ult Como é que você acha que tem tempo de trocar tudo? Com uma briga que tá sim O briga que tá querendo minha cabeça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se eu não ia usar batida de avanças polares se eu tivesse de arco, eu não sei, de caçada eu não. Caçar a sorte é muito melhor. Ah, ok. Ah, um. Que da outra, é isso aqui? Sim, tive o RNG Fugidex, muito bom. E eu vou colocar... Sim. É isso que eu já vi. Ok, eu vou fazer isso. Fugidex. 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 Ah não Eu preciso Não isso pra mim não É, aqui complicou, né? Zabu Pra cá, filho. Não sabia, tinha tanto pesado ali, não foi. Não sabia, tinha tanto pesado ali. 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 Tchau. 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 Ok, ok, ok. Sim. Tchau. 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 Bota da vida, velho. As melhores coisas. Uhnn... Cara, eu preciso de outra isca. Aqui tem outra isca. Merda, velho. Tinha que ter uma ali. Ali seria perfeita. Tentando imaginar. Ok, assim Esse aqui Esse aqui Isso Mas tudo mundo, por favor Não tem um frasho Ainda é, dousa. What the fuck? Como não dá muito dano Eu não sei o que é isso Como assim, velho? Mano. Foda. Mano, como assim, velho? Pera de vida. É a bossa. Ai, ai. Quando o bicho tava posto pra cima de mim, velho? O bossa não é melhor? Não, não. Quando eu mencionei a avança, pô, várias pelo fato de dar mais dano que eu de mal. Não. Nada me dá mais dano que esse aqui e esse aqui. Com... Ué, calça a sorte. Não se mexe ainda, velho. Nossa, não tem a porta. Não, não. Não, não. Ah, não é preciso, velho. Hum, tava o cujo. Mano, essa coisa já veio. Onde que o tiro foi? Apareceu, tô? Sim. Outro. Sobretudo. Isso é especial, não? Eu vou estar por tuer. Esse pessoal cai lá embaixo dele. Sacanagem de ver. Se inscreva no canal. Isso, olha o dano que elas estão atendendo o boss, velho. Save it. Valeu, GDC, GDC, GDC. Quase que me mato, velho. Vou pôr a palavra. Fechar a torre até matar o boss, ó. Tá, mais da metade já foi, velho. Mais da metade já passamos, velho. Eu preciso, mas eu não tenho munição aí, tentar pegar. Desse lado. Desse lado acho que vai ter. Oh, Deus. Nossa, no inferno, eu não sei. Vamos ver. 20 segundos. 4.000. Vou pôr. Se eu consegui tentar, já, 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 já. Eu tô na 30, creio. Eu tenho uma tarefa. Eu tenho uma tarefa. Vamos subir, Services. Onde que esse bicho tá indo, véi? Me enxerga que você vai dar essa volta toda, véi. Onde que esse bicho tá indo, véi. Onde que esse bicho tá indo, véi. Ele destruiu meu negócio. Eu preciso ir pra próxima. Vamos lá. 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 É sacanagem. Vou atrás de você, véi. Vem, 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 vem. Vem, vem. Oh, 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 oh Uou, 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 uou... Não! Não, 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 não. Olha com isso. Parabéns, eu preciso de você ver. Você vai se calar. Ah, meu Deus. Não sei se eu fui de base, né? Pô, essa, essa... Não, pior que não fui de base, velho. Pô, muito Shad, velho. Meus parabéns. Tô movendo. Eu comprei ela. Nada. Eu fiquei tenso, só. Pô, até eu fiquei tenso. Entrei muito em análise, velho. E agora eu não posso sair daqui. Vou pegar os negócios. Enquanto não tiver faixa. Faixa, 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 faixa. Mano, dá um descanso, velho. Vem aqui essa pirâmide, ok. Meu Deus, mano. Uma perturbação, cara. Uma desfuação, mata-se. Vamos avisar aqui. E... E... Não, velho O bicho ficou ensinado de novo lá dentro Ah O bicho vai dar 35 né, 36 35 Pô, eu morri Eu devia ter tacado a flecha mais pra frente, velho E eles pegariam Ele pegaria quem Quem tivesse vindo pra Uda Isso aí